Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro O Servo Fiel Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos No núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Mariana Raibut Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Apacentar as ovelhas É importante, meus filhos, colocar Jesus, Maria E o trabalho acima de tudo Entre nós e nosso adversário existe sempre Jesus Jesus é o mediador Jesus olha igualmente todas as criaturas Para analisá-las pela dedicação, pelo trabalho, pelo seu esforço Nós que somos tarefeiros do plano espiritual Nós amamos mais realmente aqueles que servem mais Temos mais deferência com aqueles que também têm mais deferência conosco E colaboram conosco Como é que vamos ficar promovendo quem nunca está disposto a nos estender a mão A colaborar É muito fácil oferecer dinheiro Oferecer roupa velha É muito fácil Mas oferecer-nos realmente é muito difícil E às vezes o que se pede de nós É que sejamos mais misericordiosos Que sejamos mais benevolentes Que saibamos medir a carga imensa que as criaturas levam no ombro Em vez de sobrecarregarmos essa carga Nos oferecermos para compartilharmos essa carga Jesus teve para ajudá-lo a carregar a sua cruz Um serineu revoltado Um serineu que não tinha evolução Um serineu que não havia escutado Cristo Um serineu que na verdade não se condoeu Absolutamente Daquele homem que estava ensanguentado e desfalecente Ficou revoltado por ter que ajudar Jesus E no entanto Pelos séculos e séculos O serineu é louvado por ter carregado a cruz Obrigado por um centurião Agora imagine a gratidão de Jesus Quando nós nos oferecemos espontaneamente Para carregar a cruz das suas ovelhas Se ele foi grato ao serineu Que foi obrigado pelo centurião a carregar a sua cruz Imagine a gratidão que ele terá Por aqueles que com o próprio sacrifício E com alegria falam Senhor Você não me pediu para apacentar as suas ovelhas Eu não tenho mérito para apacentar as suas ovelhas Sou cheio de crimes De pecados De deficiências De viciações mentais e espirituais Mas eu, Senhor Estou aqui para apacentar as suas ovelhas Porque eu o amo Porque eu quero serví-lo E sei que só posso serví-lo Apacentando as suas ovelhas Jesus pediu a Pedro Pedro, tu me amas Apacenta minhas ovelhas E Pedro falou Senhor, eu te amo Novamente Jesus falou Porque às vezes Não basta falar uma vez Temos que falar tantas vezes Para que a pessoa realmente entenda Que é necessário fazer aquilo E ficamos diante de tantos desequilíbrios De tantos problemas De tantas situações sem solução Pelo simples fato de não ouvirmos Pela primeira vez o que foi dito E Jesus não pediu a João Para que apacentasse as suas ovelhas Mas disse a João Que Maria era sua mãe E João cuidou de sua tarefa até o fim Jesus não pediu a Tiago Que apacentasse as suas ovelhas E Tiago apacentou as suas ovelhas até o fim E Paulo O sanguinário e impiedoso Com uma missão sangrenta De perseguir os cristãos Se colocou na posição daquele Que seria o grande pastor de ovelhas Dos gentios Porque para um homem cheio de erros Cheio de vícios Cheio de crime Era muito mais fácil Ser responsável pelos gentios Para Pedro Para João Para Tiago Era muito mais difícil Eles tinham mais pureza do que Paulo Paulo era realmente Aquele espírito muito firme Que era capaz de enfrentar Qualquer dificuldade Que era capaz de enfrentar O erro e o crime Porque ele havia errado E havia cometido crimes Mas ele foi capaz De apacentar as ovelhas Mais difíceis do rebanho do Senhor Superou todas as suas dificuldades E superou todos os discípulos Antes de sermos Antes de sermos uma voz A clamar críticas aos céus Sejamos a voz daqueles Que não clamam no deserto Mas que em nome do Senhor Apara as arestas Porque aqui jamais Nós teremos a posição de João Batista O precursor do Cristo Cada crítica que fizermos Encontrará ressonância Nas almas que estão prontas A criticar A apedrejar A perseguir E nós teremos participação Nesses crimes Porque estaremos Em coluio com eles E em coluio com as sombras Em coluio com os céus